Boa noite pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a nossa live session Facetas de Noel Rosa. Eu sou a Jaque Falchetti. Bom, nós somos o Retrato Brasileiro, eu sou o Guilherme Saca, o Gabriel Peregrino no vibrafone e o Theo Fraga no contrabaixo. Essa live faz parte de um projeto de lives que a gente fez chamado Facetas de Noel Rosa. A ideia é que cada uma das seis lives que a gente fizer, a gente vai abordar uma característica muito peculiar da obra de Noel Rosa e hoje a gente vai falar e vai tocar também os clássicos da obra de Noel, aquelas músicas que todo mundo conhece quando se fala em Noel Rosa. E vocês que pediram aí, que ouviram o nosso disco Outras Bossas, ah, cadê aquela música que eu tanto gosto, Três Apitos, Fita Amarela, Com Que Roupa? Hoje vocês vão poder ouvir essas músicas aqui, então fiquem com a gente. Além desses clássicos, a gente tem uma convidada super especial, então fiquem com a gente. Seu garçom faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentado Um pão bem quente com manteiga, um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Telefone ao menos uma vez para 344-333 E eu tenha o seu ossório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga besta e um guardanapo E um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Quem acha Vive-se perdendo Por isso agora eu vou Me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade Que por infelicidade Meu pobre peito invade Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio No colégio Samba É chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha eu vou mandar Minha morena pra samba Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é meu samba Enfeitinho de oração O samba O samba Na realidade Não vem do morro nem Lá da cidade E quem Suportar uma paixão Sentirá que o samba Sentirá que o samba então Nasce do coração Coração Música Música Por isso agora Por isso agora Lá na penha O samba O samba Música 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 Abertura Quando o apito Da fábrica Tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você da Sem dúvida Está bem sangada Pois está interessada Em fingir que não me vê Você que atende ao apito De uma chaminé de barro O que não atende ao grito Tô tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé com um agasalho Nem no frio você crê Mas você mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica habita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê Como eu sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens a você Eu sou do sereno Poeta muito soturno Vou virar guarda noturno E você sabe o porquê Mas você não sabe Que enquanto você vai Espando Faço junto do piano Esses versos pra você Eu sou do sereno Poeta muito soturno E você vai Uma das facetas do Noel Rosa, que inclusive a gente já fez uma live sobre isso, Noel e seus amores, são as canções que ele dedicou para suas paixões, como o Três Apitos, que a gente fez agora, que ele fez dedicada à Fina. E agora a gente vai fazer Último Desejo, que é um grande clássico da obra do Noel Rosa, que ele fez dedicada à sua musa, ao seu grande amor, Ceci. Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é o botiquim E que eu arruinei E que eu arruinei a sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Bom, como a gente tinha prometido Que tinha uma convidada especial Com muita alegria A gente recebe Verônica Ferriani Oba! Que legal estar aqui Muito bom falar de Noel Rosa com vocês Que lançaram esse disco maravilhoso Fiquei muito fã Mais ainda Então vamos cantar uma música do Noel Vamos lá O cinema fala Quando dizemos aluno É o grande culpado É o grande culpado É o grande culpado É o grande culpado Da transformação Dessa gente que sente Que um barracão Prende mais que um xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo A risoleta desiste logo A risoleta desiste logo A gíria que o nosso humor criou Bem cedo a cidade aceitou e usou Mais tarde o malandro deixou de sambar Dando pinote na gafieira dançando foxtrot Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia Já é brasileiro, já passou de português Amor lá no morro é amor pra chuchu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa de telefone Tchau Música Amor lá no morro É amor pra chuchô As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô? Alô, boy Alô, Johnny Só pode ser conversa de telefone O cinema falado É o grande culpado Da transformação Vê, queria te perguntar Qual a sua relação com a obra do Noel Rosa Suas memórias, o que você já cantou dele Quando você conheceu a obra do Noel Queria que você contasse pra gente Já, que a música que eu conheci primeiro Foi Feitiço da Vila, que a gente cantou Então eu fiquei bem emocionada Conheci com os meus pais Cantando, meu pai abrindo voz Por isso até que eu quis trazer Essa segunda voz que eu te falei O que você acha da gente abrir uma voz ou outra Quando o Noel fez 100 anos Eu fiz um show Uma série de shows Junto com a Dona Irã Barbosa Os dois fizeram Fazem centenário no mesmo ano Nasceram no mesmo ano E eu tinha um show Que era a Noel e a Dona Irã Que eu percorri alguns lugares Viajei um pouco com ele Era um show muito bonito também Fiz até em Ribeirão Que é nossa terra Da onde a gente se conheceu Então, pra mim É sempre uma obra a ser descoberta Porque eu acho que ele é muito contemporâneo Ele consegue ser eterno, na verdade 100 anos depois 110 anos depois agora Ele continua Dizendo uma linguagem de rua Uma linguagem que a gente fala No dia a dia São poucas coisas que a gente acha Que são expressões um pouco mais datadas Ele traz E trouxe muitas expressões Que a gente usa até hoje Nas canções É incrível Não, não, não Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quero que o sol Não invada meu caixão Para minha pobre alma Não morrer de insolação Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Se existe alma Se há outra encarnação Eu queria que a mulata Sapateá-se no meu caixão Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Gravada com o nome dela Gravada com o nome dela Não quero flores Nem coroa com espinho Eu quero choro de flauta Violão e cavaquinho Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Estou contente Consolado por saber Que as morenas tão formosas Aterram um dia de comer Aterram um dia de comer Não tenho herdeiros Não possuo um só vintém Eu vivi devendo a todos Mas não paguei ninguém Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Gravada com o nome dela Meus inimigos Que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram Uma pessoa tão boa assim Que hoje muda com o nome dela Mas não deixa pra amarela E aí Meus inimigos Ou seja, eu morrer Ou seja, eu morrer Ou seja, eu morrer Ou seja, eu morrer Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoredo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bamba São Paulo da Café, Minas da Leite E a Vila Isabel da Samba A vila tem um feitiço sem farova Sem velho e sem vinteiro Que nos faz pê-la-lá-lá-lá-lá-lá Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente que prende a gente O sol na vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Não vem agora que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farova Cofa sem velho e sem vinteiro Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquia Mas tenho que dizer modéstia a parte Meus senhores, eu sou da vila Mas tenho que dizer Mas tenho que dizer Toda esta parte Meus senhores, eu sou da vila Lá, 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 láля Mountains Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você? Quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, danço até o arvorelo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra aquele cara que não sabe Aonde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal A gente também tem, todos temos Instagram E a gente está sempre atualizando, postando um monte de coisa Sempre pintam uma ideia mirabolante Que a gente põe em prática Então, para acompanhar esse projeto Todos os desdobramentos das facetas de Noel Rosa Se inscrevam no nosso canal Sigam a gente nas redes sociais E, por último, mas definitivamente Não menos importante O nosso álbum Outras Bossas Está disponível em todas, todas Todas as plataformas digitais Está muito lindo Confere lá A gente quer agradecer também A toda a equipe da FATEC De Tatuí A Gravador Experimental Ao Mansur Audiovisual A nossa participação especial Verônica Ferriani E dizer que esse é um projeto Uma realização Do Governo do Estado de São Paulo Por meio da Secretaria de Cultura E Economia Criativa Proac Então acompanhem também Os outros episódios Desse projeto Chamado Facetas de Noel Rosa Obrigada Agora Vou mudar Minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não está fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento e popa Mas agora com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que você me convidou Eu hoje estou pulando como um saco Pra ver se escapo Dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando Meu terno já virou estopa Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Seu português agora deu fora Já foi-se embora E levou meu capital Esqueceu quem tanto amou Outrora Foi nada mais Tô pra Portugal Pra se casar Com uma cachorra Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro Pois o dinheiro não está fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento e poupa Mas agora com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou